Bom dia, estamos na Tech Week e a PUC está promovendo gravações. Estamos aqui com Anderson Dutra, sócio da KPMG para óleo e gás. Bom dia, Anderson Dutra. Bom dia, Cavanha. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Prazer também, Dutra. Dutra, o que as consultorias, mundialmente falando, e a KPMG é uma das grandes, estão pensando em termos de tecnologias para óleo e gás? Bom, as consultorias, de uma maneira geral, e a gente não é diferente, têm focado em três grandes pilares. Acho que o primeiro deles, ele diz respeito ao prazo de extração do primeiro óleo. As consultorias têm focado muito em tecnologias que trabalham com redução da burocracia, trazendo mais assertividade e mais precisão para o processo. E também têm trabalhado muito em aspectos de logística, em todas essas questões de network design, como melhor melhorar as questões de logística, tentando driblar um pouco os gargalos de infraestrutura que a gente tem. O segundo tópico que nós temos trabalhado e discutido bastante é o período que se fica durante uma parada programada. A ideia é tentar reduzir drasticamente esse período da parada, com todo um processo de previsibilidade, todo um aumento de questões de segurança, melhorias na logística interna, em toda a própria locomoção de profissionais dentro da plataforma. E o terceiro bloco são ferramentas que ajudam no processo de manutenção preditiva. E aí o segundo bloco e o terceiro bloco estão muito conectados, porque se você consegue trabalhar num processo muito assertivo de manutenção preditiva, você faz com que o período da parada seja muito pontual e você trabalhe efetivamente naquilo que necessite de um shutdown. Então, as tecnologias voltaram muito nesse momento para a OPEX, redução de OPEX. Sim, sim. Muita coisa voltada para a OPEX. A gente está num ano... O IBP já vinha falando muito sobre isso, eu acho que o mote continua, de competitividade. O Brasil hoje não compete somente entre os campos, entre as empresas, a gente compete com o mundo todo. Então, o investidor hoje, ele quando olha para o Brasil, ele está olhando para o Brasil e está olhando para o México, está olhando para a Guiana e está olhando para a África. Então, é extremamente importante ser competitivo. A gente já tem hoje uma competitividade no pré-sal muito boa, muito positiva. O volume que se extrai de óleo em cada poço é um volume elevado. Isso faz com que o custo reduza, mas a gente tem que continuar perseguindo isso, buscando tecnologia para que isso se expanda, não somente para os próprios poços do pré-sal, mas também para outros reservatórios. E agora com os desafios de terra, oferta permanente, toda essa questão. Sim, sim. Terra, oferta permanente, a entrada do gás com o protagonista na matriz. Tem muita coisa boa pela frente e essas tecnologias vêm para agregar e para ajudar as empresas nesse processo de redução de custo. Muito obrigado, Anderson Dutra, da KPMG, sócio. Muito obrigado. Obrigado. Prazer em te ver. Prazer enorme.